Para você ter um ano vitorioso, você precisa fazer talvez isso aqui, o inusitado. O que é o inusitado? É fazer algo comum de maneira diferente. É isso que é o inusitado. Talvez você está precisando fazer alguma coisa na sua vida que todo mundo faz de maneira diferente. O inusitado é você fazer algo, criar algo em cima de algo que outros já criaram. Por exemplo, quem inventou o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Wazer? Essa gente que inventou isso, eles não inventaram a internet. Eles criaram alguma coisa em cima do que outros criaram. Talvez você está precisando fazer uma coisa diferenciada que é comum. Por exemplo, o Habibs. O que é o Habibs? Comida árabe. O cara fez um negócio diferente daquilo que todo mundo faz igual. Talvez aí no teu negócio, talvez um negócio que você queira fazer, você precisa fazer algo que todo mundo faz igual de maneira diferente para você poder conquistar algo. Sei lá, vender cachorro quente de maneira diferente, vender uma pipoca de maneira diferente. Eu estou falando de coisas bem simples para você entender. Muitas vezes você pensa que você vai ter que inventar uma coisa que ninguém inventou. Inusitado. Fazer algo igual? Não. Fazer algo comum de maneira diferente. Desculpa, o que é o McDonald's? Hã? O que é McDonald's? O que é um sanduíche de carne com queijo e pão? O que todo mundo faz em casa. Eles fizeram, não é? O Burger King, o McDonald's. Uma coisa comum de maneira diferente. Queridão, querida. Eu estou dando aqui dicas bem práticas. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa. Na verdade, Daniel estava fazendo uma coisa diferente do que é comum. Só isso. Comer legumes e beber água. É o inusitado. É o que Daniel estava fazendo. Comer, todo mundo come. Só que ele pediu para comer só legumes e beber água. Eu estou mostrando na Bíblia. Talvez, o que você está precisando é verificar algo que todo mundo faz. E pedir a Deus uma estratégia para fazer de maneira diferente. E olha, eu sou profeta de Deus aqui. O Espírito Santo fala que é o meu coração. Tem gente que ao pedir a Deus uma direção e botar para quebrar e pesquisar. Porque dormindo você não vai conseguir nada. Deus vai te dar uma estratégia. E isso vai ser uma coisa tão grande. Tão monumental. Que você não tem ideia. E um dia você vai vir falar comigo. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que estão me acompanhando aqui. A vida não é fácil. A vida não é brinquedo. E eu sei que tem pessoas. Gente trabalhadora. Gente que gasta energia. Mas que ainda não descobriu algo na vida. Que essa palavra, nessa manhã. Possa levar pessoas a ter um ano de 2020 de vitória. De coisas grandes e abençoadas. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o teu trabalho. E declaro um ano vitorioso. No nome de Jesus. Amém.